Fala aí galera, tô trazendo mais um patch, mais uma atualização para o patch 2017 aí, beleza? É mais uma versão aí do Smoke Patch, é a versão 9.6 que saiu ontem dia 6 do mês 2 E esse patch aí pessoal, ele tá incluído com o nome em versão 1.04 Adicionando novos times e logos, as mais recentes atualizações de transferências Adicionando aí novas botas, novas bolas, novos estádios, novas faces e muitas outras atualizações Então é isso aí Então pessoal, vamos aqui a instalação desse patch aí Lembrando a vocês, se vocês tem interesse, vou estar deixando aí todos os links para download na descrição do vídeo Para que vocês possam estar baixando Vou estar deixando aí pessoal, via Mediafire e via Torrent, beleza? Quem tem dificuldade em baixar a internet meia fraca, você pode estar baixando via Torrent Você tem que ter o patch 2017 limpo, beleza pessoal? Limpo, sem nenhuma atualização Você vai limpar o seu patch Vamos estar aqui a extrair na primeira parte, vai servir para todas as 10 partes Beleza pessoal, foi extraído Vamos estar entrando aqui na pasta Vamos estar aqui executando o setup de instalação como administrador Next, next Aqui você marca aí pessoal, entre a versão original Steam, beleza? Se for original Steam, o seu patch, deixa na de cima Caso seja craqueado pessoal, você deixe na de baixo aí, beleza? Vou estar dando mais um next aqui Aqui vou estar direcionando lá para onde meu patch 2017 se encontra instalado Lembrando aí a vocês que é preciso o teu patch 2017 limpo, beleza? Limpe seu patch aí Esse patch aqui, ele não precisa de versões anteriores Apenas essa versão e mais nada Vou estar dando aqui um clique em cima da pasta do meu patch e um ok Beleza, o diretório foi selecionado corretamente Vou estar dando mais um next Beleza pessoal, o processo de instalação aí foi finalizado Beleza pessoal, essa foi a instalação aí que eu fiz ontem, beleza? Só que até então o patch apresentou aí alguns problemas aí Os kits aí estavam danificados, não estava sendo atualizado a CPK dos kits aí E aí o Smoke patch aí lançou uma nova CPK para esses kits Por isso eu deixei para estar trazendo essa atualização para vocês hoje, beleza? Então dê continuidade aqui a instalação Você vai estar baixando aí o fixo aí na descrição SmokeDB kits você vai estar baixando aí, vai estar extraindo Se você não fizer isso, os kits vão estar todos desatualizados Beleza pessoal, foi extraído aí, vou entrando aqui na pasta A instalação é bem simples, você vai estar copiando aqui essa CPK Copiar Vamos estar vindo aqui onde o patch 2017 se encontra instalado juntamente com o Smoke patch Você vai estar entrando aqui dentro da pasta download Junto aos arquivos do Smoke, vai estar colando aí Substitua o arquivo Beleza pessoal, a instalação foi finalizada Então é isso aí, deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patchs e gameplays Valeu e até a próxima E aí E aí Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau